Não via lá do rodo, não sei que tu tem a manha Não via no pistão, não sei que tu tem a manha Esse cara é puro Toma TNC, Toma TNC Toma TNC, Toma TNC Toma TNC, Toma TNC No outro aqui Mais dois Deitem um, deitem dois Deitem dois Deitem dois venda de 32 tu desce seu rega 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 vai te ser caraco eu sei que tu tem a manha com dor do ex pega dois vai te ser caraco 2 de boca 3 2 2 3 3 4 4 5 5 Obrigado. Obrigado.